Salve, salve galera! Começando mais um videozinho. Esse é o canal do Jura. Tá piscando, tá gravando. Estamos super atrasados já. Estamos indo lá pra Niterói. Infelizmente aqui tem radar. Ah, moleque. E é isso aí galera. Estamos atrasadíssimos já. Éramos pra estar meio dia. São 11h52. Ainda estamos aqui na Presidente Vargas. Caraca, brother. Muita adrenalina. Muita adrenalina. Vamos que vamos. Eu e a Black aqui. Estamos na moral. Sempre na manhã do gato, mas com muita atividade. Aos pedestres. Tá tendo maratona aqui no Rio. Não deu pra gente vir na moral hoje. Ô, pezão. Jura. Ô, pezão. Vamos lá, broizinha. Vai que vai, hein. Ah, meu Deus. Vai, broizinha. Vamos lá. Já deu distância. Agora vamos no sabugo. Ih, aquilo lá. Ali foi uma multa, com certeza. 90 no radar. Aqui vai ser outra. Não, aqui já... Ah, meu Deus. Mandar um abraço pra toda a galera que tá sintonizada aqui no canal do Jura. Sempre um videozinho aí com muita... Muita atividade. Acho que a galera vai esperar, gente. Também se não esperar, brother, vai ser um problema. A NC corta em 6 mil. Fala, irmão. Beleza. A CB corta em 8 mil. Não vale a pena comprar, né? Vambora, vambora, vambora. Vambora... Vambora. Vambora. A CB500 que a gente está Pensando em comprar Por diversos fatores Não vem ao caso agora Comentar porque A gente está atrasado Então o assunto vai ser até meio rápido Então o que acontece Ela tem um tanque maior Obviamente uma autonomia maior Uh, táxi, mandou bem Então ela tem um Ela tem dois Dois centímetros de curso Da Da bengala, né Então isso aqui para as ruas do rio E das estradas também é uma maravilha Vamos pegar aqui para a esquerda Vamos para Nikit Salve, salve Nikit É nóis meu camarada Estamos indo para lá A milhão, como diz o careca Olha eu aqui na lateral Acho que Jura não anda também De moto, brother Um milhão, velho Um milhão, velho E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inclusive, quero mandar um abraço lá para o meu querido amigo Motovlog, a Laga Ono, que ele tem uma NC700X. Tchau. E é isso aí, galera. Vamos nos despedindo de todos vocês aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Vou chegar ali no vão central. Aí a gente encerra. Estamos aqui na ponte Rio-Niterói, sozinho, né, brother? A milhão aí. Aí, jura, aqui é 80, tá? Não, tá tranquilo. A gente tá 120, mas tá na boa. Black, black, amo você, minha nega. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Muita tensão Muita concentração Ah moleque Estamos aqui em cima do voo central Ponte Rio Niterói Galera vou me despedindo todos vocês Um abraço a todo mundo Salve salve Estamos juntos Esse é o canal do Juro Valeu